Olá, meus amigos, minhas amigas aí do canal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e vamos dar consequência aí à correção do caderno Aprender Sempre do Sétimo Ano, volume 3, beleza? Então já se inscreve no canal e vem comigo aqui, ó. É isso aí, sequência 7 e 8 que você tá vendo aí na página, eu não lembro, mas você sabe, né? Resolver problemas com números inteiros, beleza? E segue ao Pro também nas redes sociais, tem lá tudo lá, Facebook, Instagram, tudo mais. Vamos ver o que tem aqui nessa atividade. Olha só, primeiro aqui, observe a planilha de uma obra de engenharia a seguir. Tá aí a planilha. Considere nessa planilha os números que estão na coluna escrita corte como um valor positivo. Então aqui, valor positivo na coluna corte. E os números onde aparece a palavra aterro como um valor negativo. Sobre essa planilha, responda, qual é a soma de todos os cortes na coluna referente a áreas? Então nós temos aqui a coluna referente a áreas, corte. Então nós temos que somar todos os cortes, tá? Corte é valor positivo. Então você vai somar aí todos os cortes. Eu vou somar aqui mesmo, tá? Eu vou somar aqui mesmo, será que dá? Vamos ver se dá. Então é 11 mais 22, ó. 11 mais 22 dá 33. 33 com mais 32 vai dar 65. 65 com 40 dá 105. 105, 107. 107, 110. 110, 137. 137 com mais 16. Então aqui vai dar 144. 147. Mas vamos conferir aí, vamos fazer direitinho, vai. Vamos lá, sem preguiça. Vamos somar então aqui, ó. Já deixei aqui no esquema aqui do lado. Peguei os dados da tabela, ó. Só não coloquei os zeros aqui na conta porque não faz diferença. Então vamos somar aqui, ó. 1 com mais 2, 3. Com mais 2, 5. Com mais 2, 7. Com mais 7, 14. Com mais 7, 21. Com mais 3, 24. Com mais 9, 33. E sobe o 3. 3 com mais 1, 4. Com mais 2, 6. Com mais 3, 9. Com mais 4, 13. Com mais 2, 15. 153 aí é referente aqui aos cortes. Cortes, 153, tá? E é valor positivo. Então aqui é mais 153. Já deixei preparada a conta aqui, ó. Do aterro, né? Porque na próxima ele pede a conta do aterro. Tá lá. Qual é a soma dos aterros? Então já vamos fazer aqui. Já deixei no esquema aqui os aterros também. Então vamos calcular a soma. Lembrando que aterro, ó. É valor o quê? Negativo, tá? Então vou somar aqui como se fosse positivo. Mas no final, no resultado, eu coloco um sinalzinho de menos. Porque aqui eu tô somando todos esses valores aqui que são negativos, tá? Então fica assim, ó. 5 com mais 3 dá 8. Com mais 1 dá 9. Com mais 3 dá 12. Com mais 9 dá 21. Com mais 3 dá 24. Com mais 6 dá 30. Com mais 4 dá 34. Com mais 1, 35. Fica o 5 e vai o 3. 3 com mais 1, 4. Com mais 1, 5. Com mais 2, 7. Com mais 3, 13. Com mais 2, 15. Então aqui deu menos 155, tá? Lembre-se que isso aqui, ó, é negativo, tá? Tem que colocar aqui o sinal de menos aqui. Porque foi dito aqui que é pra considerar como sinal negativo. Beleza. Então vamos lá agora para as próximas questões. Então deu menos 153, não foi isso? Então aqui deu menos 153. Deixa eu colocar um lá. Pronto. Menos 153. Qual é o volume de terra na coluna referente a cortes? O volume de terra na coluna referente a aterros? Então vamos lá calcular também o volume de terra referente a cortes e a teus. Lembrando que isso aqui é metro quadrado, tá? Que áreas são áreas, metros quadrados, tá? Bom, agora aterro é volume, ó. Então nós temos o corte e aterro. Vamos calcular então. Muito bem, deixei aqui no esquema então a continha, ó. 5 com mais 3 dá 8, com mais 3 dá 11, com mais 3 dá 14, com mais 9 dá 23, com mais 8 dá 31, com mais 5 dá 36. Então tem 36 aqui, ó. Sobe o 3. 3 com 4 dá 7, com 7 dá 14, com 9 dá 23, com 2 dá 25, com 3 dá 28, com 3 dá 31, com 1 dá 32. Sobe o 3 aqui, ó. 3 com 3 dá 6, com 6 dá 12, com 8 dá 20, com 7 dá 27, com 2 dá 29. Então 2.926 aqui metros cúbicos, tá? Legal, agora vamos ver a outra, né? Então nós temos 6 com 3 que dá 9, com 2 que dá 11, com 4 que dá 15, com 5 que dá 20, com 4 que dá 24, com 1 que dá 25, com 6 que dá 31, com 3 que dá 34. Deixo o 4, sobe o 3. 3 com 2 que dá 5, com 5 que dá 10, com 8 que dá 18, com 2 que dá 20, com 3 que dá 23, com 8 que dá 31, com 5 que dá 36, com 4 que dá 40. Sobe o 4, com 4 que dá 4, com 4 que dá 5, com 5 que dá 10, com 0, com 9 que dá 19. Deixo o 9, sobe o 1. 1 vai subir aqui, ó, em cima desse 1 aqui, tá? 1 com 1 dá 2. 2.904, aqui é metros cúbicos, tá? E aqui também, metros cúbicos. Isso aqui é volume, tá? Aqui, ó. Muito bem, então, decora aí, ó. 2.926 e 2.904. 926, 964. Então tá aqui, tá aqui não, tá aqui. 926 e 964. Aqui a área de cortes. Cortes é 2.926, não é isso? Metros cúbicos, é de cortes. E o aterros, aterros é 2.904 metros cúbicos. Então tá aqui, aterros e cortes, tá? Lembrando que aqui cortes é negativo e aterros é positivo. Vamos manter ainda? Vamos manter isso daí ainda? Aterros, ó. Aterros é negativo, né? Então aqui, cadê aterros? Então vai ficar aterros negativo aqui. Aqui é positivo, beleza? Sobrará ou faltará terra para a realização do trecho dessa obra? Então você tem que ver aqui, ó. Você tem mais terra do que precisa, né? Tem mais terra de cortes do que de aterros. Então vai sobrar. Sobrar quanto? Vamos fazer aqui, ó. Não sei se na próxima pergunta vai... Sobrará. Sobrará. Sobrará a terra? Sobrará. Vai sobrar. Quanto? Essa diferença aqui, ó. Vamos fazer essa diferença. Você tem lá. 2.926 menos 2.904. 6 tira 4, fica 2. Abaixou 2. 9 tira 9, fica 0. Então dá 22. É isso, então. 22 metros cúbicos de terra aí que vai sobrar. Ok? Beleza. Observe o perfil do trecho de uma obra da construção... Aliás, observe o perfil do trecho de uma obra da construção de uma rodovia. Aí, ó. Cheio de buracos e morros para tirar terra e colocar terra. E você se inscreve no canal, por favor, por gentileza, aí, mano. Que é muito importante. Dá muito trabalho fazer isso aqui, ó. Eu tinha feito aqui direto na pochila, mas é muito ruim. Então tem que recortar página por página, colocar aqui no programinha para ficar mais bonitinho a letra. Para você entender legal, certo? Então, já sabe, né, mano? Se inscreve aí no canal, mano. Deixe seu joinha. Compartilha também. Fechou? É isso, então, rapaziada. Obrigado, hein? Bom, aqui, então. No trecho mostrado, aparecem depressões e oscilações de terra. Sendo assim, uma máquina irá tampar as depressões e cortar as oscilações. Ao realizar essa obra, sobrará ou faltará? Bom, a pergunta é. Sobrará ou faltará terra para a realização do serviço de construção da estrada? Qual é a diferença volumétrica entre os valores de corte desse aterro? Então, para saber se vai faltar ou se vai sobrar, nós vamos ter que fazer a conta, né? Então, vamos fazer aqui. Vamos pegar a quantidade de terra que falta. Então, falta esse e falta esse. E falta esse aqui também. Então, vamos lá. Nós temos 408 com 1224 com 227. Então, aqui é o que falta, tá? Então, 8 mais 4 vai dar 12. Com mais 7, 19 vai 1. Aqui vai dar 4, 5. E aqui, 6, 8. 1859. Negativo, tá? É o que está faltando aqui, ó. Agora, vamos ver o que está sobrando de terra aqui. Nós temos 9894, né? Com 345. Aqui deu 9. Aqui dá 13, vai 1. Aqui vai dar 11, 12. Ok? Então, vamos fazer essa diferença aí, ó. Pelo que você está vendo aqui, vai faltar terra, né? Falta terra. Vai faltar quanto? Então, a primeira pergunta vai faltar, ok? Faltará. Faltará. Quanto? Vamos fazer a diferença aqui, ó. 1.859 e eu só tenho 1.239 para H, né? Então, vamos fazer essa diferença aqui. Aqui dá 0. Aqui dá 2. Aqui dá 6. Aqui dá 0. Então, vai faltar 620 metros cúbicos de terra. Beleza? Essa é a que vai faltar. Por isso que é o sinal de menos aqui que está faltando. Olha aí, na página 70 você vai encontrar isso aqui, ó. Reabastecimento reservatório da bomba. Quantidade de carros e reabastecimento de cada carro. O valor positivo representa o quanto a bomba foi colocada no reservatório. Quanto de gasolina, né? E negativo, a quantidade de retiradas de gasolina do reservatório dessa bomba. Qual é a quantidade de gasolina existente nessa bomba após o reabastecimento de todos os veículos? Então, veja que na bomba nós temos aqui, ó. Dois reabastecimentos aqui. Totalizando aí mais 2.650 litros. Beleza? Certo. Agora aqui vamos ver aqui as retiradas, hein? Então, veja que 8 carros retirou 15. Então, vamos multiplicar, né? 8 por 15. Da mesma forma, vamos fazer 12 multiplica 20. 15 que multiplica 25. 12 que multiplica 30, tá? Então, nós vamos fazer todas essas contas aí. 10 que multiplica 40. Isso aqui, 45. 11 que multiplica 50. Então, vamos fazer aqui, ó. Primeiro aqui vai dar 8 vezes 15. Vai dar 120, não é isso? 12 vezes 120 mesmo. E 2 vezes dá 30. 4 vezes dá 60, 120. Isso mesmo. 12 vezes 20, dá 240. Lembrando que isso aqui é tudo negativo, tá? Tudo negativo aqui, ó. Pode esquecer que isso aqui é tudo negativo, que são as retiradas. 15 vezes 25. Nós temos 10 vezes 25, dá 250. 5 vezes 25, dá 75. Então, aqui vai dar 325, não é isso? 325 negativo. É isso mesmo? Vamos ver. Aqui vai dar 300 com mais... Aliás, 375, na verdade, né? Aqui, ó. 10 vezes 25, dá 250. Ok? E 5 vezes 25, dá 125. 250 com 125, dá 375. Cuidado aí na hora de fazer essas contas, pra não errar. É coisa besta, coisa fácil. Não pode errar, né? 375 e aqui, 12 vezes 30, dá 360. 360, 10 vezes 40, vai dar 400. Perceba que sempre coloca o saldo de menos aqui, porque é a convenção aqui que tá falando, né? Falou pra considerar valores negativos aqui nas retiradas. Aqui deu 13 vezes 45, vai dar, então, 450 com mais 135, vai dar 585. 585. E, por último aqui, 11 vezes, bom, 10 dá 500, 550. Pronto, tem que somar tudo isso aí. Então, pra ficar mais fácil, pra facilitar o cálculo, eu vou copiar isso daqui e vou colocar em outra conta. Vou copiar aqui, somar aqui do lado. Então, não esquece que isso aí é tudo negativo, hein, mano? Tudo negativo, porque aqui é as retiradas. Então, somando aqui, ó, 5 com 5 dá 10, vai 1. 1 com 2 dá 3, com 4 dá 7, com 7 dá 14, com 6 dá 13, com 8 dá 21. Com 5 dá 26, 26. 2 com 1 dá 3, com 2 dá 5, com 3 dá 8, com 3 dá 11, com 4 dá 15, com 4 dá 15, com 5 dá 20, com 5 dá 25. E o 560, que negativo, hein? Vamos ver qual que é a diferença aqui. Nós temos 2.650 pra tirar e foi tirado aí, ó. 2.560, sobrou quanto? Aqui dá 0, 5 não deu, emprestou, aqui ficou 5, 15, tira 6, fica 9. E aí, sobrou, então, 90, 90 litros, tá? Então, tem 90 litros aí positivo aí no reservatório que sobrou. Depois que todo mundo se abasteceu, falou? Elabore uma situação, problema envolvendo números inteiros, em que apareçam as seguintes operações. Menos 5, menos 10, menos 20, é igual a menos 35. Mano, aproveita, se inscreve no canal também e segue lá nas redes sociais, falou? Vou postar bastante coisa lá no Instagram também e no TikTok. Então, ele quer saber aqui que você invente um problema, né? Então, que problema pode ser, ó? Pode ser o seguinte. Imagine como a sua mãe vai na feira lá com 50 reais no bolso. Chegando na feira, ela compra um quilo de cenoura, pagou aí 5 reais. Ok? Então, aqui são os gastos, ó. Então, ela gastou 5 reais. Depois, ela pegou mais, mais o quê? Mais um quilo de, sei lá, qualquer coisa, custou 10 reais. Então, eu tô pondo negativo porque isso aqui, estou somando os gastos, tá? E os gastos serão negativos. E eu vou somar mais um gasto aqui. Foi de 20 reais, foi o pastel com caldo de cana aí. Mais caro do que o resto. E aí, ela gastou, então, menos 35 reais, tá? Quanto que ela tem no bolso? Ela tem no bolso o troco, né? Qual que é o troco? Então, isso aqui, eu tô inventando o problema e já tô pondo a solução. O troco vai ser igual a 50, que ela tinha, né? Menos 35, isso aqui vai dar 15 reais de troco. E ela te deu esses 15 reais e você ficou feliz da vida, certo? Olha aí, o transporte de carne dentro de um caminhão refrigerado pode chegar a uma temperatura igual ou superior a 10 graus Celsius. Sabe-se que esse caminhão, estando vazio, registra uma temperatura de menos 12. Então, ó, não pode chegar a uma temperatura igual ou superior a 10, hein? Não pode, senão estraga a carne. Ele começou lá com menos 12. Então, menos 12, estava registrando menos 12 na temperatura. Conforme colocou a carga no caminhão, sua temperatura aumentou mais 8. Então, de menos 12, aumentou mais 8 graus. E, nesse momento, a caçamba fechada do caminhão saiu para o transporte. Durante o transporte, o motor refrigerador começou a perder potência, fazendo com que a temperatura interna refrigerada do caminhão aumentasse 3 graus por hora. Sabendo que a viagem durou 3 horas, Então, a cada 3 horas aumentou 3 graus. Então, foi 3 vezes 3 graus que aumentou. O resultado dessa conta aqui vai ser o seguinte. Vamos resolver essa parte positiva aqui primeiro. Então, nós temos menos 12, com mais 3 vezes 3, que dá 9, com mais 8, dá 17. Positivo, tá? Aqui, o resultado dessa expressão numérica é mais 5. Mais 5 graus Celsius. Lembrando que aqui a gente está falando de temperatura. Portanto, estragou ou não? Não estragou. Não estragou porque só não pode ultrapassar 10, nem chegar a 10 graus. Então, está a própria para o consumo. Pode comer e fazer um churrasquinho, que está de boa. Bom, por hoje foi isso. Vejo vocês, então, no próximo vídeo com as aulas 1 e 2 da sequência 2. Está lá, foi a 7 e 8 da sequência 1. É isso. E aí, mano? Não vai embora não, mano. Assiste aqui os dois vídeos que eu vou deixar aqui para você. Aqui onde? É desse lado? Não, desse. Desse lado aqui. Dois vídeos aí para você assistir. Beleza? Mano, não se esquece. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui você vai encontrar toda a sua matéria para você aprender bastante e deixar suas lições daquele jeitão tudo em dia. Tudo bem? É nóis, tamo junto.